Olá gente, tudo bem? Ó, aqui vou tá ensinando vocês fazer uma massa pra bolo grande, tá gente? Aqui eu vou tá fazendo uma massa pra um bolo de 5 quilos, mais ou menos, 5, 6 quilos, tá? Depende do recheio, dá um bolo de 6 quilos, sim, tranquilo. Então aqui tem 12 ovos, tá gente? Ó, separadinho, bate a clara, aí depois coloca a gema. Aí eu bati a clara, tá em neve, ponto de neve. Eu vou tá acrescentando agora as 12 gemas. 12 gemas e vamos bater tudo certinho. Aí depois eu vou acrescentar o açúcar, 600 gramas de açúcar, tá? Agora gente, eu vou tá adicionando o açúcar, tá? 600 gramas de açúcar. Depois eu vou ver certinho quantas xícaras, tá? Pra quem não tem... Fala, meu Deus, balança. Balança, tá? Aí eu vou tá medindo certinho quantas xícaras dá, ok? Então vamos bater aqui certinho. Essa massa fica bem fofinha, bem fofinha, tá? Aí então vamos bater aqui novamente. Pra ficar um creme bem, bem fofo. Bom gente, eu transferi pra uma bacia, tá? Aí agora eu vou tá acrescentando... Vou tá acrescentando os 500 ml de leite, tá gente? Já tá medido, tá? Então eu vou bater tudo isso aqui. Tá bem nóis, tá bom mais? Gente, eu misturo com a batedeira só o leite mesmo ali, tá vendo? É agora com o batedor, o próprio batedor da batedeira tradicional, tá? Vocês podem tá... Agora eu vou acrescentando, gente, aos poucos o trigo, tá? Vamos tá acrescentando e mexer. Não mexer muito forte, tá? Porque a gente quer esse ar, a gente quer esse ar na massa, tá? Pra ela não deixar perder volume. Ó, vamos mexer tudo aqui, certinho, bonitinho, né? Tá fazendo... Ó, misturado. Acrescenta mais um pouco. Ó. Mexer bem, tá vendo? Pra não ficar nem o gruminho, gente. Olha, gente. Olha isso. Olha que massa. Ó. Bem fofinha, tá vendo? Então, o importante é mexer com cuidado, pra não perder o ar, tá, gente? Então, vou tá acrescentando agora o fermento em pó, tá? Pra dar a mão. Opa. Desculpa aí, gente. Ó, gente. Duas colheres de royal cheia, tá, gente? Porque é bastante massa, então tem que ser duas colheres. Ó, mexe bem, mas delicadamente, tá? Não precisa bater a massa, ó. Aí agora, eu gosto sempre de pegar uma... colher de pau, ó. Gosto de passar aqui em volta de tudo. Ó, olha isso, gente. Olha que massa. Fica bem bonita. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Então, vou colocar passar, gente, nas formas, tá? Depois eu venho mostrar pra vocês a quantidade que deu e como que ficou. Oi, gente. Olha aqui. Como prometido, olha que massa, gente. Olha. Ela é muito fofinha. Ó, bem úmida. Ela é bem úmida. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Ó. Super fofinha, gente. Muito. Uma massa maravilhosa. Olha isso. Façam, gente, na casa de vocês. Pro café da tarde. É... Pros seus bolos de pote. Maravilhoso. Essa receita rende muito pra bolo de pote. Tá? Então, se você gostou da receita, deixe seu like. Curta. Curta o vídeo, tá? Compartilhe com as amigas. Tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.